Manda ver todos os avisos que eu tenho pra dar pra ela Que amor ela é Pra mim Manda ver Quero atrás do sorriso dela Pra me fazer Sorrir Madrugada é sempre assim Esperando que ela volte, que ela chegue um dia E a sorte que eu tenho pra ter ela de volta Todas as noites é sempre assim Espero tanta sorte Todas as noites eu te espero E ela nem Lembra Manda ver Leva os avisos pra ela E manda ver Leva os avisos pra ela Garota, eu te amo Na noite de lua Lua cheia Na cama eu reclamo Garota, eu te amo Na noite de lua cheia Na cama eu reclamo Garota, eu te amo Na noite de lua cheia Na cama eu te amo Manda ver Esses avisos pra ela ouvir Manda ver Esses avisos manda ela ouvir Manda ver Manda ver Manda ver